Pra você saber se lições sobre afogamento é um livro pra você, basta se você gosta de livros de mistério. Esse livro aqui, apesar de ser uma fantasia, ele foca muito mais no mistério do que na fantasia, onde a gente tem a fantasia mais pro final. E se você tava à procura de uma fantasia de volume único, esse livro não vai mais ser volume único, porque a autora anunciou pro ano que vem uma sequência pra ele que se chama A Theory of Dreaming. Olá, eu sou o Edu, esse é o canal Luckfishels, e eu vim falar sobre lições sobre afogamento, que é um lançamento aí da Galera Record. Ele lançou ali no comecinho de junho. Eu me interessei por esse livro desde que eu soube da sinopse dele, e também porque é uma fantasia de volume único, né? Então eu vou falar dos pontos positivos que eu encontrei nesse livro, dos pontos negativos, do que eu acho que faltou na história, e sobre essa questão da continuação, se eu concordo ou não. Isso, claro, sem spoiler, só no final do vídeo que eu vou falar uma parte com spoiler, mas vai ser depois de eu falar toda a minha opinião, todos os pontos, tudo certinho. Vai ser só no final, e eu vou avisar antes, quando começarem os spoilers, que também não vão ser spoilers lá muito grandes, nem nada assim que vai estragar a experiência, se você tiver vontade de ler o livro, enfim. Antes da gente começar, então, curta o vídeo ali embaixo, se inscreva no canal, e ative o sininho pra receber as notificações quando eu postar vídeo novo. É importante que você ative as notificações lá na opção todos, pra que sempre que eu postar vídeo, apareça a notificação no seu celular, no seu YouTube, no navegador, porque se você não colocar todos, colocar lá personalizado, você vai receber algumas notificações só. Caso você queira comprar esse livro, eu indico a Amazon. Se você comprar pelo meu link, você me ajuda bastante, porque eu ganho comissão. O link fica ali embaixo, na descrição. Inclusive, você pode comprar qualquer coisa pelos meus links da Amazon, que isso me ajuda muito, não só livros. Me acompanhe também nas outras redes sociais, são todas arroba luckfishels, e vamos falar, então, sobre esse livro aqui de mistério com uma pitada de fantasia. Eu acho legal a gente começar falando sobre esse universo aqui. Ele é um universo que... ele não é o nosso, mas, ao mesmo tempo, ele se parece bastante com o nosso. Uma coisa que eu reparei aqui é que não tem celular. Então, a gente tem um mundo aqui que, apesar de parecido com o nosso, ele parece ser um pouco mais antigo, digamos assim, só que ele tem alguns elementos que nós temos no nosso mundo. Por exemplo, alguns cursos de faculdade, tipo arquitetura, que é o curso que a protagonista cursa. Tem também carros aqui, aí eu não sei se a autora trouxe mais uma questão de carros mais antigos, assim. Não dá pra saber direito, porque eles têm algumas tecnologias e não têm algumas outras tecnologias, então eu fiquei um pouco confuso. Foi até um dos pontos, assim, que eu achei um pouco inconstante nessa criação do universo da autora. E até porque aqui também tem algumas coisas bem retrógradas em relação a mulheres. Então, por exemplo, a nossa protagonista, a F, ela faz faculdade de arquitetura, como eu mencionei, só que ela queria realmente fazer faculdade de literatura. Só que a sociedade lá coloca, o reitor da universidade, enfim, que a mulher não consegue pensar em coisas muito profundas e refletir de uma forma que ela possa entender direito a literatura ou escrever seus próprios livros, sabe? Coloca a mulher como incapaz nesse quesito por conta de suas particularidades femininas, que isso iria afetar tanto o entendimento e o julgamento delas sobre as obras, quanto também pra escrever um livro. E tudo aqui nessa história gira em torno do autor favorito da F, que é o Emery Smirden. Ele é um autor de diversas obras aqui, sendo que a obra mais famosa dele se chama Angarad, que é um livro de fadas. Esse é o livro favorito dela, do autor favorito dela, e é um livro muito famoso, esse autor é muito famoso também. Esse universo também, ele tá em guerra. O país da F e um outro país, eles estão em guerra, e ao mesmo tempo a gente tem alguns eventos aqui, que até o final do livro eu confesso pra vocês que eu não entendi muito bem, que são os afogamentos. Os afogamentos são alguns eventos, assim, uns acontecimentos, onde tem como se fossem umas enchentes enormes, e muitas pessoas, muitas cidades e tal, acabam se afogando, e já teve um afogamento, e quando tem um afogamento, parece que uma pessoa ali, alguém muito famoso, diferenciado na sociedade ali, acaba se tornando uma espécie, assim, de divindade, sabe? E além disso, eles também têm as religiões deles ali, e esses países que estão em guerra, eles têm uma questão de preconceito contra o outro, sabe? Têm preconceito, ah, se você é de tal país, então por isso que você é assim, sabe? Rola uma xenofobia ali. E nesse universo ali, eles estão meio que esperando esse próximo afogamento vir, como se fosse um próximo dilúvio, pelo menos eu entendi assim. Com ele, eles podem ter novas divindades e lugares acabarem desaparecendo, isso mudar também o curso da guerra. Mas então aqui, a nossa história começa quando o autor favorito da F morre. No caso, ele recente é morrido, quando o livro começou, então ele já está morto quando a história começa, e todo o mistério e o plot do livro vai ser através dessa morte, porque o filho desse autor favorito da F coloca um anúncio na faculdade delas que ele está procurando um arquiteto para que faça uma espécie de reforma na mansão lá onde morava o falecido autor. E aí ela aceita esse convite aí, essa proposta, que o filho do Emery Smirden colocou para que vá uma pessoa fazer essa reforma aí, uma pessoa que estude arquitetura. Então a F vai para lá, e lá ela encontra um estudante de literatura que ela não gosta muito, tem meio que um enemies to lovers ali, mas não chega a ser nada assim, muito uau. Mas eles acabam tendo uma ligação logo no começo. Só que aí a casa tem algumas regrinhas estranhas, assim, tem lugares que eles não podem ir, a F acaba ficando numa espécie de chalé fora da casa, e ela não entende porquê, já que esse estudante de literatura, ele pode ficar lá dentro, dormir na casa, tem um quarto lá. Então ela conhece também esse tal filho, que é o Yanto, mas ela não conhece a esposa dele, porque ela está super reclusa lá no quarto, na mansão, enfim. O que já faz a gente estranhar um pouco. E um outro ponto, assim, muito importante da história, é a questão da saúde mental da protagonista, que está totalmente atrelado a essa questão do autor favorito dela e da história favorita dela. Porque, como eu falei, Angarad é um livro sobre fadas, então existe um rei das fadas nesse livro, e aí uma protagonista humana que se casa com ele, no fim, ela tem que matar ele, porque ele é muito cruel, algo nesse sentido. E a F tem um passado envolvendo as fadas. Só que hoje, ela toma medicações, ela toma algumas pílulas, uma para conseguir dormir e não sonhar com o rei das fadas, porque ela tem muito medo dele, apesar de ela ser, ao mesmo tempo, fascinada por Angarad, que é a história desse rei das fadas. A autora trabalha bastante essa questão da saúde mental da F, onde ela toma esse remédio para dormir, e um também para quando ela vai ter algumas crises de pânico, porque ela pode, como já aconteceu antes, acabar vendo alguma coisa meio fantasiosa. E assim, algumas pessoas nesse universo acreditam nas fadas, acreditam no rei das fadas, outras não. Algumas acham que é lenda. As pessoas do sul, que é onde essa mansão que ela foi fica, acreditam mais, são mais perniciosas. Inclusive, ela ganha algumas pedrinhas de uma pessoa na cidade, que é furada no meio, para que ela olhe através daquela pedra e veja o reino das fadas, consiga ver as fadas sem os seus encantos, suas proteções, sabe? Igual a gente tem tanto em Coraline, quanto em As Crônicas de Spider-Rick, que você olha através daquela pedra da visão. Então, toda essa questão da F, ela permeia muito o livro, várias cenas. Ela pensando, ah, será que eu estou imaginando isso? Será que eu estou tendo uma nova crise? O que está acontecendo? E ela tem uma relação muito difícil com a mãe dela. Então, ela liga para a mãe dela. Inclusive, temos aí, ó, as pílulas, né? O remédio, temos telefone, temos carros. Então, eu não consigo entender muito bem em que momento da nossa história, do mundo aqui, é baseado esse livro. Eu não sei, eu não sei que recorte esse que a autora criou, porque não dá para entender bem, ela não explica muito bem esse mundo nesse sentido, sabe? Mas aí, essa questão da saúde mental, ela permeia todo o livro e todas as descobertas do mistério que a F vai fazendo. Porque ela chega lá querendo reformar essa casa, por ser estudante de arquitetura, enfim. Então, além do mistério envolto na morte do Myrdin, esse estudante de literatura, que, inclusive, o nome dele é Preston, eu não tinha falado, ele planta uma sementinha de dúvida na cabeça da F, que ele encontrou alguns indícios ali no escritório do Myrdin, algumas coisas relacionadas a cartas e outros textos, que pode ser que esse autor seja uma fraude. Ele acredita que o autor não escreveu esses livros, principalmente o Angarad, que é o livro favorito da F. Então, ela fica meio perturbada em relação a isso, mais do que ela normalmente já é. Mas ela também fica com uma pulguinha atrás da orelha, ela realmente acredita que pode ser isso. Então, eles vão investigando tudo isso juntos, e o livro é, basicamente, essa investigação deles. Eles indo em locais da casa, até alguns locais mais proibidos, e alguns locais o próprio Yanto, o filho do Myrdin, apresenta pra eles, outros eles vão escondidos. Só que o Yanto tem alguns comportamentos bem estranhos, ele parece meio bipolar, assim, às vezes ele tá super legal, super simpático, às vezes ele tá estranho. Mas o livro é, basicamente, inteiro envolto nesse mistério. Tem alguns momentos até que eles saem da mansão, vão pra cidade, ou vão pra um outro local, que eles descobrem algumas pistas e vão lá investigar. E essa investigação leva eles também pra questão da editora que publicou esse livro, o Angerad, e alguns outros textos, e alguns outros livros aí do Myrdin. Mas, assim, o livro inteiro é essa questão. A gente tem alguns vislumbres de fantasia, quando a F. visualiza alguma coisa que pode ser estranha, até quando ela tá chegando na mansão, ela vê alguém correndo, que tem, tipo, uns ossos aqui, assim, no peito, sabe, pra fora. Enfim, algumas vezes ela parece que vê, assim, alguns vislumbres bem rápidos do Rei das Fadas, mas ela não sabe se é porque ela não tomou a medicação ainda, se ela tinha que tomar uma das pílulas dela ali. Então a gente fica o livro inteiro sem saber se essa fantasia é real. Porque o que o livro foca mesmo é no mistério. Então fica aquela coisa de, ah, é a lenda do Sul ali, do pessoal do Sul, que acha que as fadas existem, mas o pessoal lá do Norte não acredita. Inclusive o Preston é lá do Norte, então tem essa questão de que ela fica o tempo inteiro confrontando ele ali, ah, nossa, mas você não acredita, não acredita em mim, não acredita em nada. Então tem essa questão, assim, e eles vão desenvolvendo uma relação interessante, assim, eles vão desenvolvendo uma amizade que é legal. Então eu posso dizer pra vocês que eu gostei muito desse mistério, eu acho que o mistério é bem interessante, e a gente adentra questões editoriais, sabe? Da editora que publicou o livro, contratos e essas coisas, sabe? Cartas antigas também, que eles vão desvendando e procurando, tentando entender, ah, essa assinatura aqui parece de tal pessoa, aqui a letra tá diferente. Então é realmente uma coisa, assim, de investigação dessa parte de por trás, aí, né, dos bastidores de uma publicação de livro, e de pedaços da história, e da forma como o Mirden chamava tal pessoa. Então a gente vai tendo vários mistérios aí, também dos lugares onde eles não podem acessar da casa. O livro tem toda essa ambientação de mistério, essa aura, assim, que traz aquela questão de Dark Academia, apesar de só o comecinho dele ser na faculdade, e praticamente 90% do livro ser ali na mansão. Aí a gente tem outros sub-mistérios, né? O próprio comportamento do Yanto, filho do Mirden, quanto a esposa dele que nunca aparece, será que ela realmente existe? E aí, se não foi o Mirden que escreveu esses livros, que escreveu o Angarad, quem que escreveu? Mas, será que não foi ele mesmo? O livro é realmente todo nesse mistério. O mistério é bem interessante de desvendar, é bem legal, assim, sabe? É bem instigante, você fica com vontade de saber o que vai acontecer nesse sentido. Ele vai prometendo, e prometendo, e prometendo, vai construindo todo um ambiente, ele vai construindo todo um background pra gente em relação a essa questão do mistério, de se o Mirden escreveu ou não, se ele é uma fraude ou não, e até eu me perguntava, assim, durante a leitura, se fosse comigo, sabe? Vocês sabem que a Holly Black é minha autora favorita. Aí eu fiquei pensando, nossa, se eu descobrisse que seria possível que a Holly não tivesse escrito os livros dela que eu tanto amo, como que eu me sentiria? Então, eu trouxe essa questão mais pessoal, assim, que me fez me aprofundar mais na história, sabe? mergulhar, mas, né? Mergulhar. Mas eu acho que o ponto negativo, assim, da história é que realmente vai mais nesse mistério, e eu fui esperando uma fantasia, porque o livro, ele é vendido como a proposta de uma fantasia de volume único, que traz essa ambientação da Arquia Academia com mistério. Mas a gente tem essa questão de respostas da fantasia, se as fadas existem ou não, se o Rei das Fadas existe, e uma experiência específica do passado, da F, onde a nossa protagonista teve aí um vislumbre muito forte, uma questão muito forte, com o Rei das Fadas, se ela já tinha esses problemas psicológicos, psiquiátricos, enfim, desde que ela era bem novinha, criança, ou se realmente esses acontecimentos que ela vai contando pra gente ao longo do livro são realidade ou não. O livro foca muito nisso durante toda a história, e só no final que a gente tem as respostas dessa questão da fantasia. Então, isso foi uma parte, um ponto do livro que acabou me decepcionando. Eu esperava mais da fantasia, eu esperava respostas antes, porque a gente vai tendo respostas em relação ao mistério do autor em si, mas não do universo de fantasia. A gente não tem algo mágico, concreto, assim, acontecendo durante a história pra gente ter a certeza de que é real. E, ao mesmo tempo, a gente também não tem uma resposta negativa durante o livro. Ah, a F descobriu que realmente isso não é realidade, que é coisa da cabeça dela. Então, a gente não tem essa resposta durante a leitura. Eu acho que a gente deveria ter tido essa resposta antes, ou que ela, juntamente com o Preston, em alguma cena, eles presenciassem algo que confirmasse se a fantasia, se esse mundo das fadas existe ou não. Então, eu acho que esse foi o meu ponto negativo principal, assim, da história. Mas a questão do mistério em si é muito legal, essa conexão dos dois personagens, os submistérios que eu falei, também, eu achei bem interessantes. A construção desse universo também é interessante, mas também eu acho que faltou a autora embasar esse mundo dela de uma forma que a gente entendesse tudo, que tivesse uma explicação, assim, um pouquinho mais clara. É como se, enquanto a gente lesse o livro inteiro, tivesse uma nuvem permeando ele, a gente não tivesse certeza de nada que a gente estava lendo, pelo fato de a narradora não ser confiável por conta da saúde mental dela. Isso é um ponto interessante? É, eu gosto de livros assim? Gosto. Mas quando a história do livro é um mistério, que é para trazer respostas, quando é especificamente essa proposta, eu quero ter as respostas. Agora, quando um livro é uma coisa mais realismo mágico, no sentido de que a gente não sabe mesmo e os próprios personagens daquele mundo não sabem se aquilo é real ou não, e eles não têm explicação para aquilo, só aceitam, ok, realismo mágico. Só que não é o caso aqui, porque o caso aqui é a gente descobrir se essa fantasia é real ou não, e a gente descobrir se o Emir Smedin escreveu mesmo Angarad e os outros livros dele ou não. Então, agora, nesse ponto do vídeo, eu vou falar algumas opiniões com spoilers, não vão ser spoilers muito pesados, que vão destruir a sua experiência se você ver os spoilers aqui e depois for ler o livro, não se preocupa. Mas vamos lá então, com spoilers a partir de agora. Eu gostei muito de como a autora trata a saúde mental da F aqui, de isso ser uma pauta do livro inteiro, de trazer isso, só que eu queria que em algum momento essa questão da saúde mental dela fosse melhor resolvida. A forma como se utiliza dos médicos aqui, a forma como a gente lembra com alguns flashbacks dela de coisas que aconteceram no passado dela, eu acho que a gente poderia ter depois uma resposta mais definitiva. A F não tem uma relação boa com a mãe dela, a mãe dela é uma pessoa bem difícil, uma pessoa bem dura, ela faz uma ligação para a mãe dela na cidade, a gente vê como a mãe dela é uma pessoa bem difícil, parece que a mãe dela não gosta muito dela por ela ter dado muito trabalho quando era criança por conta da saúde mental. Como se a mãe dela não aguentasse mais a filha por causa de toda a questão mental dela que não está muito resolvida mesmo com os medicamentos. Então eu acho que esse é um ponto que deveria ter sido melhor resolvido e melhor trabalhado aqui porque qualquer pessoa com qualquer questão de saúde mental a ser resolvida e que se veja representado nesse livro aqui pode acabar se sentindo mal com isso, sabe? Eu digo isso em relação a não ter muita esperança de que a sua situação mental seja resolvida, sabe? Por exemplo, eu tenho um transtorno de ansiedade então eu sempre fico pensando nossa, vai melhorar vou ter momentos bons vai resolver e ler algo aqui que tenha uma resolução seria muito legal em relação a saúde mental da protagonista mas isso ainda fica meio no ar apesar de que sim no final a gente descobre sobre a fantasia a fantasia é real e ela tem tudo a ver com a realidade com a vida deles com tudo que acontece na vida deles tem a ver também muito com os afogamentos só que o meu ponto negativo assim principal com esse livro foi a resolução com o Rei das Fadas porque o Rei das Fadas existe, é um ser super ancestral que viveu muito tempo e ele aparece em uma questão de duas páginas tudo com ele é resolvido a F de certa forma derrota ele e derrota ele em definitivo então uma personagem aí que conhece muito aquele universo conhece sim o Rei das Fadas e toda essa questão do Reino das Fadas ela conhece por ela ter lido muito os livros relido e tal ela conhece muito a história mas se você for ver não é muito factível uma pessoa que está com a sua saúde mental frágil tomando medicações ali acaba descobrindo que é real aquele Reino das Fadas que o Rei das Fadas em si é real e conseguir confrontar ele frente a frente ser super forte ali frente a esse desafio e derrotar de certa forma ele sabe eu acho que isso não foi muito real então essa questão do livro me decepcionou bastante assim eu fiquei bem chateado com essa questão no final mas como eu falei essa parte da fantasia da gente saber da fantasia que é real que isso aqui realmente é um universo de fantasia é só no finalzinho do livro então isso foi complicado assim porque foi o livro inteiro só mistério e eu gosto de mistério achei legal sabia que o livro tinha mistério mas eu não sabia que o livro inteiro ia ser só mistério e assim como eu comentei lá no comecinho do vídeo a F ganha aquela pedra da visão algumas daquelas pedrinhas da visão e o livro inteiro ela não usa em nenhum momento assim não serve pra nada basicamente essas pedras sabe ela usa ali no finalzinho mas quando a gente já sabia que ali era o rei das fadas então não precisava ela podia em algum momento ter descoberto alguma coisa ter dado pra gente ali um resquício de olha só a fantasia é real porque ela olhou na pedra e é real então a gente podia se apegar a esse fato assim mas não em nenhum momento ela usou a pedra então eu acho que o livro ficou muito no ar assim sabe tudo muito no ar e na minha opinião poderia ser diferente uma outra questão do livro que é um pouco de spoiler mas nada assim muito pesado é a questão da relação da F com Preston eles passam ali naquela mansão na mansão do Emily Smyrden aproximadamente um mês um mês e pouco e eles vão de amigos pra apaixonados muito rápido então é muito insta-love eu achei assim que não teve uma construção legal do romance eles construíram uma amizade muito legal uma confiança muito legal um no outro durante aqueles perigos que eles estavam vivendo ali naquele mês claro que questões assim traumáticas e importantes podem unir as pessoas e trazer laços mas eu acho que a autora não construiu isso bem sabe a gente chega no final do livro com eles com uma paixão assim meio avassaladora que pra mim não fez muito sentido bom agora trazendo pra vocês as minhas considerações finais que vão voltar a ser sem spoilers agora pra gente finalizar o vídeo eu posso dizer que foi um livro que eu gostei só que eu esperava mais fantasia eu esperava mais resoluções dele e que com a resolução final do livro com o final ali as respostas que a gente tem eu fiquei satisfeito de certa forma com todas as respostas apesar de que eu preferia que fosse diferente mas enfim aí é uma opinião pessoal minha não é uma questão do livro em si sabe eu acho que realmente é uma coisa mais pessoal e aí eu fico me perguntando sobre essa continuação porque eu não consigo ver de nenhuma forma uma história pra uma continuação desse livro porque tudo é fechado aqui todas as resoluções tem um final então não tem muito um porquê de ter uma continuação e eu fico me perguntando tá se tiver uma continuação será que vai ser a história da F que vai continuar mesmo porque não faz sentido ter essa continuação não faz mesmo eu acho que seria muito legal se a autora escrevesse o próprio livro Angard o livro favorito aí da F a gente ter essa história do rei das fadas da Angard que inclusive é o nome da protagonista do livro ter essa história dela aí com o rei das fadas os romances dela isso aí eu queria ler eu acho que ia ser super legal mas agora eu não sei porquê ter uma continuação dessa história aqui porque não tem história pra continuar não faz muito sentido pra mim como eu falei em resumo é um livro que eu gostei mas ele é muito lento ele fica só no mistério e acho que a saúde mental da F poderia ter sido tratada de uma forma diferente mas que eu achei muito legal a autora abordar isso focar nisso e também a ambientação ali esse universo que a autora criou eu acho que ela poderia ter embasado um pouquinho melhor eu acho que a estrutura desse mundo assim coisas básicas não ficaram muito firmes sabe mas me conta ali nos comentários o que você achou desse livro se te interessou em ler se você já leu se você gostou dele ou ainda não leu deixa ali nos comentários que eu quero saber tudo eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu sei que é um formato bem clássico de booktube não é um formato de resenha parte com spoilers parte sem spoilers considerações finais mas é ainda o meu formato favorito de vídeo pra gravar mesmo 11 anos depois de entrar no booktube eu realmente amo esse formato de resenha eu realmente gosto muito e eu não fico aqui contando a história do livro pra vocês trago pontos positivos e negativos e ambiento vocês do que se trata o livro que eu acredito que isso seja uma resenha legal e é o tipo de resenha que eu gosto de assistir então eu trago pra vocês o tipo de conteúdo que eu gosto e por isso que eu espero que vocês gostem também e é isso gente não saiam do vídeo por favor sem clicar em gostei se inscrever no canal ativar o sininho aquela coisa toda me seguir nas redes sociais e se for comprar na Amazon compre pelo meu link que fica ali embaixo na descrição e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau